Sem querer esticar esse papo, mas é que é muito interessante, principalmente na perspectiva do tempo. Agora que já passou tanto tempo, você tem como analisar mais friamente. Aquele episódio que todo mundo viu, guardou na memória, do enterro dele, aquela cerimônia e tal, e de repente era como se quisessem te tirar do filme da vida do cara, a mulher do cara, de repente é retirada da cena ali para ver se ficava mais bonitinho, com a Xuxa, ou com a Bela adormecida, ou sei lá quem que... Como é que é isso hoje na tua cabeça? Você sabe que eu não penso muito nisso não, porque foi tão difícil para eu entender tudo aquilo, e eu fiz um papel tão de tonta, porque eu estava ali achando uma coisa e era outra. Eu achava que eu significava para a família a imagem dele. Então eu achava que tudo aquilo estava acontecendo, porque eu fazia a família sofrer por ter ficado muito próxima dele, eu estava morando com ele, então eu achava que aquilo eu significava para a mãe dele, por exemplo, para o pai dele, uma imagem muito forte do Aito, que eles estavam me evitando só por essa questão. Então eu fiquei um tempo acreditando nisso. Eu deixei de acreditar nisso e fui saber a verdade, o que de fato tinha acontecido, quase um ano depois. Eles não me atendiam mais no telefone e eu insistia, eu ligava, para tentar saber como eles estavam, para conversar um pouco, e eu achava, não, eles estão me evitando, porque imagina a dor, se está doendo desse jeito em mim, imagina o que deve estar doendo para a mãe dele. Honestamente, eu sempre digo e vou repetir, se eles precisarem de mim, eu adoraria trocar uma ideia com eles, todos. Agora, sem dúvida que aquela cena toda ficou marcada, as pessoas até hoje me comentam desse momento do velório. E foi um momento que eu fiquei absolutamente sozinha, chegou uma hora que todo mundo foi embora, eu fui buscar a minha mãe, e eu passei a noite, eu e a mamãe, sentada do lado do corpo e mais ninguém, só os seguranças, para falar que mais ninguém, estava o Alan Prost e estava o Frank Williams, e o Emerson Fittipaldi, só, mas absolutamente ninguém. Então, eu tinha perdido tudo, mas olhava para a mãe, olhava para o pai e falava, não, eu perdi menos do que eles. Então, por isso que eu respeito, e respeito ainda hoje, tudo o que aconteceu, mas tentando acreditar nisso, porque se eu pensar do outro, se eu olhar pelo outro ângulo, que é só virar um pouquinho o foco, eu vou ficar com raiva, e raiva é um sentimento que eu definitivamente não tenho nem. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto